Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrela O que a gente precisa tomar um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cinéma